Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre códigos lucrativos. Então, se você tá aqui nesse vídeo porque você quer mais informações sobre esse aplicativo, então fica comigo até o final desse vídeo, que com certeza vai ser o vídeo mais completo que você vai ver na internet hoje sobre ele. Eu também tenho alguns alertas muito importantes pra compartilhar com vocês, então fica comigo até o final, tá? Já vou começar, pessoal, dizendo pra vocês que só é possível adquirir o aplicativo do Códigos Lucrativos no site oficial, tá? Pra ajudar vocês, eu deixei o link aqui na descrição do meu vídeo. Cuidado porque tem muitos outros sites tentando vender um aplicativo falso, o original, com as informações que eu vou passar pra vocês aqui agora apenas por esse link, tá bom? Mas fica comigo até o final porque eu tenho um alerta muito importante pra compartilhar com vocês. Então, pessoal, Códigos Lucrativos, ele é um aplicativo que foi desenvolvido pra ajudar as pessoas aí que querem ter uma renda extra, tá? Ele serve para uma renda extra. Então, tem pessoas aí ganhando até 2, 3 mil reais por mês com códigos lucrativos e é muito simples. Você vai comprar o aplicativo, aí vai vir no seu e-mail, vai ter todas as instruções de como baixar e se inscrever nesse aplicativo. Tem vídeos explicativos também, mas é super simples, tá? É muito simples, é muito fácil, ele vai ter lá o manualzinho bem certinho pra você fazer. E como que ele funciona? Então, o Códigos Lucrativos, esse aplicativo, ele vai gerar códigos pra você com uma cartela de clientes, tá? Então, nós sabemos que com a inteligência artificial hoje em dia, por exemplo, se você pesquisa um produto na internet, você pesquisou lá celular e vai começar a aparecer anúncios pra você de celulares, de celulares, vários anúncios, certo? Isso é inteligência artificial. Então, o Códigos Lucrativos, ele vai te dar uma cartela de pessoas por código, né? Que vem pesquisando sobre um determinado produto e você vai vender essa cartela de clientes para grandes empresas, como a Amazon, enfim, outras grandes lojas, tá? Você vai vender essa cartela de clientes e então eles vão começar a anunciar diretamente pra essas pessoas. É isso que o Códigos Lucrativos faz. Só que você tem que estar sempre por ali, tá, pessoal? Porque esses códigos, eles podem expirar. Ele vai dar pra você, você adquire o código, você pega o código lá e aí você consegue vender, mas tudo pelo aplicativo é muito simples. E você vende pra grandes empresas aí, pra Amazon, Magazine Luiza, pra Mercado Livre. Então, você vende e eles vão começar a anunciar pra esses clientes deles que já estão procurando por esse produto. E eu tenho um alerta pra vocês, pessoal. Se você usar o Códigos Lucrativos durante sete dias e você achar que não funcionou pra você, é só você ir no site oficial e pedir o seu dinheiro de volta, tá? Simples assim. Então, você não tem nada pra perder aqui, porque tem muitas pessoas falando que perderam o seu dinheiro, né, enfim. Mas você tem que ser comprometido, você tem que estar ali no aplicativo todos os dias, porque senão os códigos expiram. Por isso que às vezes tem gente falando que não ganhou dinheiro, tá? Ele realmente funciona, realmente dá pra ganhar dinheiro. Tem muita gente fazendo muita renda extra com códigos lucrativos. E além do mais, se você achar que não funcionou, você tem sete dias de garantia que você pode entrar lá no site e pedir o seu dinheiro de volta, tá bom? E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês, pessoal, sobre códigos lucrativos. Obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. E lembrem que eu deixei o link pro site oficial aqui na descrição.